Olá, boa noite pra você. As notícias do Paraná a partir de agora aqui no Bande Cidade. Um caminhão explode durante um acidente na BR-476 na região de Curitiba. Duas pessoas ficaram feridas. A Polícia Federal apreende um arsenal durante a operação contra a Organização Criminosa de Tráfico Internacional de Armas. Defesa abandona julgamento e júri popular de ex-policial acusado de matar petista é suspenso em Foz do Iguaçu. No futebol, ingressos esgotados para a final do Campeonato Paranaense sábado na Arena da Baixada. Essas e outras notícias você vê aqui no Bande Cidade, segunda edição. Bande Cidade, segunda edição. A gente começa com as imagens impressionantes de um acidente na região aqui de Curitiba. Um caminhão explodiu na BR-476. Duas pessoas ficaram feridas e o repórter João Marcelo tem os detalhes pra gente. O acidente que envolveu um caminhão e uma van foi na BR-476 entre São Mateus do Sul e Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Um caminhão-tanque carregado com combustível bateu de frente com o outro veículo, saiu da pista e pegou fogo. Segundo a PRF, os dois condutores foram socorridos a tempo e levados para hospitais da região. O motorista da van com ferimentos mais graves. A rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por algumas horas e teve o fluxo de veículos liberado por volta do meio-dia. Um acidente gravíssimo, né? E a Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma organização criminosa de tráfico internacional de armas. O Arsenal era armazenado numa empresa de efeitos cinematográficos. Olha só. Um armamento de guerra com alto poder de destruição. Carregadores de arma de fogo utilizados por traficantes para exercer domínio de território. Kits que disparam rajadas de tiros. Tudo isso vinha dos Estados Unidos e chegava até o Brasil. E era comercializado entre traficantes de facções criminosas. Segundo as investigações, para esconder todo este armamento que vinha importado dos Estados Unidos de forma ilegal, a quadrilha contratou uma empresa especializada no ramo de efeitos cinematográficos. Esta mesma empresa armazenava as armas e alegava que utilizava todo o armamento em shows pirotécnicos. Aqui no Paraná, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba e em Maringá. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico internacional e comércio clandestino de armas de fogo. Além de associação criminosa, caso sejam condenados, eles poderão receber pena de até 31 anos de reclusão. E olha, a Polícia Federal também fez hoje em Curitiba uma operação contra uma quadrilha de fraudes em cartão de crédito. Os criminosos conseguiam usar os telefones de correntistas da Caixa Econômica Federal e pediam alteração de dados para emissão de novos cartões. O prejuízo para o banco chegou a mais de R$ 200 mil. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão aqui em Curitiba. A defesa do acusado de matar um guarda municipal durante uma briga política em Foz do Iguaçu, você deve lembrar o caso, um caso gravíssimo que repercutiu no país inteiro, a defesa dele abandonou o julgamento, que havia começado hoje. A justiça teve de suspender o júri popular. A imagem é do réu Jorge Guaranho, deixando o tribunal do júri em Foz do Iguaçu sem ser julgado. Guaranho, que aparece de muletas, está preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e foi trazido à Foz, na expectativa do júri popular, que não ocorreu. Nas primeiras horas do dia, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Fórum da Cidade. Muitos familiares e amigos de Marcela Arruda, morto a tiros em 2022, durante a festa de aniversário de 50 anos, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores. Faixas, cartazes e fotos lembraram a vítima. A gente recebeu muitas mensagens de carinho, mensagens de apoio, desejando principalmente força. A assistência de acusação esperava a condenação do réu nos termos da denúncia do Ministério Público, que cita um motivo político, já que segundo provas do processo, Guaranho seria apoiador de Jair Bolsonaro. Que a justiça seja feita. Isso significa que aquilo que a denúncia do Ministério Público apresentou seja provada em plenário, com as suas qualificadoras, o motivo fútil, representado pela motivação política e pelo perigo comum. Os promotores se mostravam confiantes. Afirmo com convicção, Jorge Guaranho está pela bola sete. Quem viver, verá. Justiça por Marcela Arruda, tá? Esse é o nosso lema. O Ministério Público vai trabalhar incansavelmente para que, no dia de hoje, seja feita justiça por Marcela Arruda. Após ter o pedido de adiamento do júri negado, a defesa de Jorge Guaranho abandonou o plenário aqui do Tribunal do Júri. Após esse ato, foi designada, então, uma nova data, dia 2 de maio. Apenas na tarde de ontem que a gente teve acesso ao processo solicitado, com uma grande quantidade de documentos, laudos, horas de vídeo. E o próprio Guaranho chegou na cidade de Foz do Iguaçu ontem, tardiamente, apesar dos pleitos da defesa e deferido pelo juízo que ele se apresentasse com 24 horas, no mínimo de antecedência, cerceando a autodefesa dele e prejudicando a defesa técnica. A família de Marcela Arruda se revoltou com toda a situação. Falta de respeito, não só com a família, mas com toda a sociedade, com todos que vieram aqui em busca da justiça. É um desrespeito. São as artimanhas que os advogados usam para tentar protelar essa decisão. É um crime gravíssimo que merece uma resposta efetiva da justiça. Os advogados de defesa do réu disseram que vão entrar com um pedido de habeas corpus por conta do estado de saúde dele. Vamos falar agora sobre algo muito importante, que é direção defensiva. Manter distância, girar o volante. São algumas dicas da Polícia Rodoviária Federal para tentar diminuir riscos de acidentes em congestionamentos, principalmente em rodovias. Você já deve perceber vários casos gravíssimos de acidentes em estradas. O que fazer nessa hora? Será que tem alguma dica? A gente vai mostrar para você. Olha só. Engavetamentos em rodovias costumam deixar um rastro de destruição e mortes, principalmente quando envolvem caminhões. Foi o que aconteceu na última segunda-feira no Contorno Sul, em Curitiba. O trânsito para e o caminhão atinge dois veículos. Um deles é esmagado contra outro caminhão que estava à frente. O fotógrafo Chunite Kawamura, que dirigia o carro, morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava com mangueiras de freios isoladas, o que compromete a capacidade de frenagem. O tacógrafo do caminhão também estava irregular. Na verdade, não é acidente. Acidente é se cair um meteoro em cima do caminhão. Tem uma série de componentes que vão gerar esse tipo de circunstância que a gente vai batizar equivocadamente de acidente. Nós temos o problema do excesso de jornada dos profissionais, excesso de peso, falta de manutenção dos veículos, falta de responsabilização das transportadoras, dos seus prepostos e dos donos da carga. Nós precisamos ir atrás também da responsabilidade desse. É isso que ocorreu nesse caso. Você tem problema com freio, problema de jornada, problema com equipamento que é a caixa preta do setor de transportes que estava irregular. Para quem está em um carro, o que fazer para ficar mais seguro em situações como essas de congestionamentos em rodovias? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não existe receita pronta, mas algumas dicas são importantes. A principal recomendação quando o trânsito para de repente é você manter uma distância segura do veículo que está à sua frente, pelo menos uns dois carros de distância, e ficar, claro, de olho no retrovisor. É que se você perceber algum veículo freando bruscamente, um caminhão vindo em alta velocidade, dá tempo de você tirar o carro para o acostamento e evitar um acidente. Também é importante alertar os outros motoristas que vêm atrás. O alerta só deve ser ligado quando o trânsito para, e o acostamento precisa estar livre. Se um veículo de maior massa, ou outro veículo que vier também sem freio, para ele ter essa possibilidade de desviar, e desviar passando pelo acostamento. Então é importante que não existam pessoas no acostamento, carros parados. Quanto a girar o volante do carro, isso só funciona em batidas mais leves. É questão de física, então depende da massa do veículo. Se for partido para um veículo de grande massa, ele vai empurrar o veículo, e aquela posição que ficou o volante, ela vai ser ignorada. Então o veículo vai ser arrastado. Agora, numa colisão mais leve, o carro desengatado, ele pode sim se mover para um lado e tentar escapar. E depois do intervalo, o painel da Dengue registra mais 700 novos casos da doença aqui em Curitiba. Os detalhes a gente conta já já. Estamos de volta. 3 mil pessoas morreram no ano passado, em todo o país, na fila de espera por um órgão. Agora, os interessados em fazer a doação podem manifestar o desejo pela internet. A Savertal conta como isso funciona. A luta pela vida ganhou um aliado. Qualquer cidadão pode formalizar a vontade de ser um doador de órgãos sem sair de casa. No site aedo.org.br, basta preencher um formulário, que ficará disponível a todo o sistema de saúde. É um formulário muito simples. Nós tentamos desenvolver com a maior usabilidade possível. E essa pessoa vai ter que fazer um certificado digital no cartório, que é um certificado também que a gente não cobra nada. Depois disso, nós mandamos o documento. Essa pessoa preenche o documento, qual órgão que ela quer doar. Nós mandamos isso para ela por e-mail dela. Ela assina digitalmente com esse certificado que ela vai baixar no celular. E depois nós fazemos uma videoconferência com ela. Uma videoconferência é um fator de segurança que nós temos, porque todo ato assinado em cartório é um ato de extrema seriedade e com implicações super importantes. Até então, a autorização para a doação dependia da família do doador. A falta de diálogo sobre o assunto sempre foi um entrave para a realização dos transplantes. Mesmo assim, em 2023, o número de procedimentos foi o maior dos últimos 10 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o RIM foi o órgão mais transplantado, com alta de 13%. Apesar dos aumentos, 42 mil pessoas ainda aguardam na fila por um transplante. 500 são crianças. No ano passado, cerca de 3 mil brasileiros morreram antes de conseguir um doador. E hoje em dia, a medicina evoluiu muito, né? Então, tem um índice de sucesso fantástico. Realmente, com muita empatia com essas pessoas que precisam, né? Pensamos nessa proposta de fazer esse aplicativo, enfim, uma espécie de um aplicativo, para que a população possa fazer isso sem preconceito, sem dificuldade e, principalmente, sem custo nenhum. Olha, é fundamental. A gente vai colocar, estou mantendo aqui para você esse site, para você compartilhar. Já anote aí, aedo.org.br, uma ferramenta inovadora para você, de certa forma, manifestar esse desejo de ser um doador. É claro que a conversa com o familiar continua valendo e isso também é de extrema importância para você já deixar todo mundo sabendo. Se algum dia acontecer alguma coisa com você, você é um doador de órgãos. Uma pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros considera que a licença paternidade deveria ser ampliada. Olha só. O Jean achou pouco o tempo que ficou em casa com o pequeno Arthur, que acabou de nascer. É muito pouco. A mulher até fica sozinha. É, aí fica sozinha, né? Perde um pouquinho o contato. Perde. Nossa, perdi muito. Na sua opinião, quantos dias seriam suficientes para, pelo menos, dar o suporte para ela e para você ter mais contato? Eu acho que uns 15 dias já está bom. Pelo menos 15 dias. Ele se enquadra numa pesquisa do Datafolha, divulgada nessa semana, que apontou que os homens foram os que mais concordaram com a ampliação do direito para os pais, 77%. Os que discordam são 21%. Entre as mulheres, 75% apoiam um aumento, enquanto 23% são contra. Eu acho que deveria ser meio que igual, né? Pelo menos alguns meses, né? Alguns meses e partes iguais. Atualmente, o direito dado aos trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos de se ausentar do trabalho para ficar com o filho recém-nascido é de cinco dias corridos. A licença também se estende para casos de adoção. Esse período em que ele fica em casa com a criança é justamente para aumentar essa conexão que ele tem com a criança, além de também ter essa responsabilidade e esse cuidado compartilhado entre o casal. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou um prazo de 18 meses para que o Poder Legislativo faça uma lei para regulamentar a licença paternidade no Brasil. Isso porque até hoje a licença paternidade é um direito exercido com base em regra transitória da Constituição. A maioria dos entrevistados, cerca de 83%, também considera que a licença maternidade deveria aumentar de 120 para 180 dias. Outros 15% discordam. Enquanto o prazo não é alterado, os pais podem se encaixar em alguns programas do governo federal para ter mais tempo com seus filhos. A empresa cidadã é feita pela Receita Federal e aumenta um pouquinho o prazo de 15 dias. De cinco vai para 20 dias então. Com o Emprega Mais Mulheres, ele prevê que a mulher tem um acréscimo de 60 dias além da licença maternidade. Só que esse programa ele prevê, o Emprega Mais Mulheres, que o pai pode usufruir desses 60 dias a mais e não a mulher. Ou seja, a mulher voltaria a trabalhar e o pai ficaria em casa com a criança durante esse período. O painel da Dengue, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou mais 710 casos da doença aqui na capital esta semana. Agora, Curitiba contabiliza 2.262 casos da doença em 2024. A maioria dos casos é importada. O Cajuru é o distrito sanitário mais afetado, com 517 registros, seguido do Bairro Novo e o Tatuquara. Em todo o Paraná, já são mais de 159 mil casos confirmados da doença, com 77 mortes. Agora vamos à previsão do tempo para amanhã com a Lúcia Araújo. Olá! Nessa sexta-feira, uma nova frente fria aumenta a instabilidade no Paraná. E isso provoca pancadas de chuva com trovoadas. O risco de temporal aumenta no período da tarde. Mas mesmo assim, as temperaturas continuam altas e não teremos em nenhuma região a máxima inferior aos 28 graus. Desse jeito, nosso outono continua com cara de verão. Vamos acompanhar as temperaturas para amanhã? Teremos em Curitiba, capital e em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, o tempo nublado com a máxima chegando aos 30 graus. Já em Paranaguá, região litorânea, parcial nublado com chuva e a máxima chegando aos 29 graus. Para hoje era isso e amanhã eu volto com a previsão do tempo para o final de semana. Salve, salve! No Jornal da Band, os detalhes da recaptura dos bandidos perigosos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Caçada de 50 dias, os dois presos no Pará. A Polícia Rodoviária Federal também prendeu quatro suspeitos de ajudar os foragidos. História que impressiona. Durante a fuga, eles passaram por cinco estados, rodaram 1.600 quilômetros. A operação de busca mobilizou 600 homens. Bom, e essa outra de segurança? O bandido, ele estava roubando uma loja, ele foi preso. Aí quando foram ver, ele tinha 80 passagens pela polícia. Só agora decretaram a prisão preventiva dele. O cardápio do Jornal da Band não é só a polícia, mas essas duas histórias absurdas merecem destaque. Eu espero você no Jornal da Band, que começa daqui a pouco, 7h20. Até já! E você vai ver depois do intervalo, ingressos esgotados para a final do Campeonato Paranaense nesse fim de semana. A gente volta já já. Bande Cidade, segunda edição. De volta com o Bande Cidade, vamos falar agora de futebol. Final do Paranaense é nesse fim de semana e a Federação apresentou o troféu da competição. Olha só. Atleticanos e Maringaenses lutam pelo direito de protagonizar a mais tradicional cena do futebol. Erguer a taça após uma conquista. E esse ano, a taça leva o nome do jornalista Gil Rocha, que sempre foi um incentivador do futebol paranaense e morreu no ano passado. A Federação Paranaense de Futebol, na presença de familiares de Gil Rocha e profissionais da imprensa, apresentou o troféu que será dado ao campeão estadual no sábado, na Liga Arena. Nos enche de orgulho, claro, de emoção. É uma emoção estranha, porque é claro que a gente não queria estar passando por isso, mas a gente se sente, de uma certa forma, homenageado. Uma vez que o Gil foi uma pessoa que sempre batalhou pelo futebol paranaense, pelas transmissões dos nossos campeonatos, para o destaque do nosso campeonato paranaense. E para a decisão deste sábado, às 5 horas da tarde, aqui na Arena da Baixada, todos os ingressos já foram comercializados. O Atlético busca o título número 28 do campeonato paranaense. E começou o projeto Amançando o Leão, mutirão que tira dúvidas sobre o imposto de renda. Os atendimentos são gratuitos. Professores e alunos do curso de Ciências Contábeis da FAI ficam à disposição para tirar dúvidas da população. O Vitor está no penúltimo ano e deve auxiliar nesse projeto. Agora a gente tem a declaração pré-preenchida, mas a gente tem que verificar. E daí, com o auxílio do professor, a gente pode ajudar o pessoal. Em Curitiba, os atendimentos vão ser realizados até o dia 28 de maio. Sempre às segundas-feiras, das 4h40 às 6h40 da tarde, no próprio campus da faculdade. Não só fazendo a declaração, nós fazemos a declaração, mas também fazendo orientação. Então, se alguém nos procura querendo saber como funciona o MEI, como funciona o ITCMD, que é um imposto estadual, a gente está disponível para isso também. Já no campus de São José dos Pinhais, os atendimentos vão ser feitos sempre às terças-feiras, no mesmo horário. As vagas são limitadas e os interessados precisam fazer um agendamento prévio. Só lembrando que, para atender toda a demanda, o atendimento no Amassando o Leão se destina ao contribuinte que teve renda inferior a R$ 60 mil ano em 2023, não vendeu bens com ganho de capital no ano passado, não operou na Bolsa de Valores, não possui bens com valores superiores a R$ 400 mil e não teve ganhos com ações judiciais. Ainda vão ser realizados dois mutirões para atendimento gratuito. Um deles no dia 11 de maio, o outro no dia 18 de maio. Nesse caso, não vai ser necessário o agendamento para o atendimento. Quem quiser colaborar com o projeto também pode doar um quilo de alimento não perecível. Nossa ideia não é tirar o serviço do contador, porque ele tem serviço de declarações bem mais complexas, mas aquele povo que muitas vezes é simples, um aposentado com uma renda só e teve aquele imposto retido, ele pode nos procurar para ser atendido aqui. E quem tem dívidas de até R$ 20 mil ganhou uma nova chance de negociar descontos pelo programa desenrola. O prazo foi prorrogado até o dia 20 de maio. O cartão de crédito foi o vilão das finanças da Eliane. Ano passado, a fatura de R$ 1.000 triplicou com os juros. Foi um período difícil, mas a gente se livra, né? Percelei cartão e a gente saiu dessa. No caso do Alessandro, foi um financiamento imobiliário que tirou o sono da família. Falei com o gerente lá, negociamos um desconto, como foi o pagamento à vista, em torno de 20 a 25% de desconto no pagamento. Para quem ainda está endividado, o governo decidiu prorrogar pela segunda vez o programa desenrola. A medida vale para pessoas que estão na faixa 1 do programa, com renda até dois salários mínimos e inscritas no CAD único. Nessa faixa, as dívidas não podem ultrapassar R$ 20 mil. O prazo de renegociação, que terminaria no próximo domingo, dia 31, vai agora até 20 de maio. A prorrogação foi publicada hoje por meio de medida provisória no Diário Oficial da União. Até agora, 14 milhões de pessoas já participaram das renegociações pelo desenrola, num total de R$ 50 bilhões em dívidas. O número de beneficiados, no entanto, representa menos da metade do que o governo estimava no lançamento do programa no ano passado. Com a adesão de novas instituições financeiras, o governo espera impulsionar as negociações. Os descontos na plataforma do programa são de 83% em média. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados em até 60 vezes. O programa pode ser acessado pela internet e nos aplicativos da Serasa e de bancos conveniados. Conceptualmente, enquanto mais pessoas podem sair ao mercado para consumir e assim movimentar positivamente a economia, as coisas vão andar melhor. A pessoa vai poder voltar a consumir, fazer talvez novos financiamentos. Então, tudo isso faz com que a bola de neve cresça em favor da economia. É uma oportunidade muito interessante porque, em alguns casos, o desconto chega a mais de 90% da sua dívida. Então, procure realmente a instituição financeira. Mas, além disso, é preciso o governo incentivar a educação financeira das famílias para evitar justamente essa bola de neve que a gente fala tanto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.